Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia aos senadores Jaime Campos, senadora Ana Rita, senador Paulo Paim, senador Paulo Paim que também teve a oportunidade de ser relator da proposta de emenda constitucional que coloca a juventude na Constituição, com o mental Jardel, a Lilian, o Alessandro, os demais colegas aqui da comissão, aos que acompanham também via transmissão aqui do Senado, dizer que para justificar também a ausência da senhora secretária Severine Macedo, que não pôde estar aqui presente, da Secretaria Nacional de Juventude, dizer que para nós, da Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria Geral da Presidência, esse é um tema prioritário, que é a discussão sobre o Estatuto da Juventude, uma vez que a nossa responsabilidade diretamente é exatamente de promover os direitos e as políticas voltadas para os jovens de 15 a 29 anos em todo o Brasil. Acho que é importante nessa caminhada aqui, como já foi apontado pelo senador Paulo Paim, situar que tem uma longa trajetória desse projeto aqui no Congresso Nacional, desde 2004 ele tramita a partir da Câmara e desde o final de 2011 ele está aqui nas comissões do Senado Federal, então tem um longo processo de debate do Conselho Nacional de Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude, sobre a prioridade desse Estatuto de Direitos para a Juventude Brasileira. Então, acho que um elemento importante também de reafirmar é que tanto para a Secretaria quanto para o Conselho Nacional de Juventude, que hoje reúne sociedade civil e poder público, e nas próprias Conferências Nacionais de Juventude realizadas em 2008 e 2011, esse tema do Estatuto da Juventude é uma prioridade. E mais do que uma prioridade dos próprios jovens, movimentos ou das instituições que tratam do tema, a questão do Estatuto da Juventude entrou também como exigência da própria emenda constitucional, que, ao incluir o jovem como um sujeito de direitos na Constituição, também prevê em um dos seus artigos que o legislador criaria em seguida um Estatuto de Direitos, para regular os direitos dos jovens, e um Plano Nacional em caráter decenal. Tanto o Estatuto quanto o Plano tramitam aqui no Congresso e o Estatuto de maneira mais adiantada. Dizer que, para nós, da Secretaria Nacional de Juventude, nós concebemos o Estatuto como uma grande oportunidade. Primeiro, para apontar, isso é uma forte declaração de direitos da juventude brasileira. Então, quando nós abrimos a letra da própria lei, nós vamos ver um conjunto de direitos que estão ali elencados, seja o direito à participação, à educação, à saúde, temas novos que também entram para a questão da juventude, como o território, como o direito à igualdade, conjunto de direitos universais, mas também específicos, para essa geração que, no Brasil, hoje é a maior população jovem de toda a nossa história. Então, nós temos, de 15 a 29 anos, uma população hoje no Brasil de mais de 50 milhões de habitantes, algo como um quarto da população brasileira. Então, nada mais justo do que também ter um diploma legal reconhecendo os direitos, as políticas voltadas para essa população. Um outro elemento importante que traz o Estatuto é que ele é o marco inicial também de um sistema nacional de políticas públicas voltadas para a juventude. Como bem sabem os presentes, o tema da política pública de juventude é um tema de recente institucionalização por parte do Estado, seja no âmbito do governo federal, que nós passamos a ter uma secretaria, um conselho nacional em 2005, mas mesmo também no âmbito dos estados e municípios, onde essa política está se fortalecendo e está se enraizando. Então, o Estatuto da Juventude pode ser um vetor importante também para o fortalecimento dos direitos das políticas de juventude no Estado. Então, saudar essa audiência pública, saudar essa iniciativa para debater esse tema, num momento também para nós, político estratégico para o debate de juventude. Nós estamos felizes aqui, senadores, de estar debatendo os direitos das políticas de juventude, porque nós estamos num ambiente, às vezes, mesmo no âmbito do Legislativo, de debater, às vezes, restrições aos direitos. Pelo menos essa é a nossa opinião sobre discussão da maioridade penal, que a gente vê com muita preocupação e vê na oportunidade de debater o Estatuto da Juventude, uma oportunidade de debater a situação da juventude, não pelo olhar tradicional do problema, como ele aparece na discussão legal em projetos como esse, mas pela ótica dos direitos, pela ótica da oportunidade de garantir políticas específicas para essa geração, que hoje é mais de um quarto da população brasileira. Então, acho que é importante também resgatar, já adiantando por causa do tempo, um pouco o trabalho da Secretaria Nacional de Juventude nesse meio tempo de tramitação do Senado. Desde 2011, nós estamos coletando, ouvindo, reunindo com diversas áreas de governo e da sociedade, reunindo, inclusive, contribuições que possam ajudar na tramitação aqui do Estatuto da Juventude e do Congresso. Em um momento oportuno, vai ser entregue, vai ser reunido aqui, tanto com o senador Paulo Paim, quanto com os demais senadores, essa contribuição, uma contribuição de vários ministérios, do próprio Conselho Nacional de Juventude, teve um esforço de pactuação muito importante para tentar já dar um pontapé inicial para esse olhar também dos atores da política de juventude sobre esse Estatuto. Então, para nós é uma oportunidade muito grande conceber um projeto de lei que seja uma declaração de direitos para essa população e o marco inicial do Sistema Nacional de Juventude. Por fim, tem três temas que meio que têm se arrastado ao longo dessa discussão do Estatuto, que costumam ser de certa polêmica no âmbito também da política de juventude. Primeiro, essa questão da meia-entrada, que é um ponto muito reivindicado pelo movimento estudantil, pelo movimento de juventude, que, a partir da medida provisória 2208, houve, de certa maneira, uma desregulamentação desse benefício, por parte daqueles atores, os estudantes, os jovens que tinham antes acesso. Então, acho que o esforço desse Estatuto é criar um mecanismo que garanta o benefício da meia-entrada de maneira regulamentada, de maneira que atenda aqueles que dele precisam, dela precisam, sejam estudantes, sejam jovens trabalhadores. O segundo ponto, que nós temos identidade e concordância aqui, busca também pensar o jovem do ponto de vista da sua mobilidade. Daí, o relatório do senador Paulo Paim em conceder duas vagas gratuitas e duas passagens com meia para o transporte interestadual, a forma de promover também a mobilidade do jovem no território. E, por fim, uma discussão que nos é muito cara, e que nós também temos travado um diálogo com os próprios atores da política de criança e adolescente, do Conanda, que é a discussão sobre a faixa etária que o Estatuto da Juventude abrangeria. Há uma preocupação legítima desses atores, de uma eventual sobreposição, sobretudo da faixa de 15 e 17... Esse é um dos pontos polêmicos. A própria consultoria do Senado está ainda... Embora que eu tenha fixado uma idade, é uma idade nessa linha que você coloca, para discutir. Nós não temos claro ainda, e por isso que é importante que vocês aprofundem qual a idade que a gente deverá efetivamente caminhar, que é o que você está levantando agora. A proposta da Secretaria em Diálogo com o Conselho Nacional de Juventude é uma que remete, inclusive, à própria criação do Conselho e da Política Nacional de Juventude, que é reconhecer os jovens entre aqueles que têm de 15 a 29 anos, mas sem prejuízo para essa população adolescente de 15 a 17, do que dispõe ao ECA. Ou seja, nós avaliamos que, para essa parte da população, é importante que converja as duas políticas. Então, inclusive, uma discussão que nós fizemos, tanto no Conselho como na Secretaria, é como, do ponto de vista, às vezes, de uma emenda, a gente consegue expressar isso. Que a política de juventude vai alcançar também esses jovens de 15 a 17 anos, mas que, para essa população adolescente, prevalece, sobretudo, no que toca às medidas socioeducativas, aos seus direitos já preservados, o que o Estatuto da Criança e Adolescente dispõe. Então, é esse... De 18... Criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Isso. Então, nessa faixa de interseção entre a política de juventude de criança e adolescente, que esses jovens adolescentes de 15 a 17 anos prevaleçam o Estatuto da Criança e Adolescente sobre eles, justamente para não ter nenhum tipo de preocupação legítima desses atores. Mas que também, no Estatuto da Juventude, a gente alcance a política de juventude também esses adolescentes, porque eles demandam de direitos que o Estatuto da Juventude traz, e que o Estatuto da Criança e Adolescente, pelo momento que ele estava sendo elaborado, às vezes, não contemplou. Então, direito ao território, à mobilidade, à diversidade, à participação, direitos complementares e extensivos ao que trata o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, enfim, o tempo acabou também. Acho que é só um pontapé inicial. Esse é um dos pontos polêmicos do debate. É um dos pontos e nós podemos voltar aí em seguida. Obrigado. Tudo bem.